Música Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca pra você. A Pastoral da AIDS realiza de graça em Santa Maria um curso para capacitar pessoas a fim de prevenir o avanço do vírus HIV. Expositores apresentam até este domingo produtos e artesanato no Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorcheister. Na quinta reportagem da série sobre direitos humanos, a violência contra a mulher. Em 80% dos casos, as vítimas foram agreditas dentro da própria casa. O Jornal da Unifra vai trazer ainda o esporte. Mariane Gilvan e Maria Portela competem pelo Pan-Americano no Canadá. No futebol, o santamariense que pode ser campeão gaúcho neste fim de semana. Música A Pastoral da AIDS em Santa Maria realiza neste sábado um curso de capacitação em metodologia de grupo sobre a prevenção ao vírus HIV. O encontro é de graça e aberto à população. E basta levar papel e caneta para receber instruções a fim de disseminar o conhecimento a outras pessoas. Este encontro será realizado na Igreja Anglicana, conhecida também como a Catedral do Mediador, que fica na Rua Rio Branco a partir das duas e meia da tarde. E sobre o assunto está conosco a Andréia Silva, que participa da coordenação da Pastoral da AIDS em Santa Maria e que também é acadêmica do curso de serviço social aqui da Unifra. Andréia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Unifra. Obrigada. Tudo bem. Antes da gente começar a falar sobre o curso e tudo mais, vamos dar uma olhadinha nos números da AIDS no mundo, no Brasil e também no Rio Grande do Sul, só para as pessoas terem uma ideia. Hoje a gente tem aí, Andréia, 33 milhões de pessoas infectadas no mundo, 700 mil no Brasil. E a gente tem assim uma comparação também já na próxima tela, só para a gente ter uma ideia. Dessas 700 mil pessoas infectadas, 580 mil já foram diagnosticadas, outras 120 mil ainda não foram diagnosticadas e apenas não, mais da metade já recebe o tratamento adequado. Por que é tão difícil muitas das pessoas procurarem, fazerem o teste, muitas até procurarem cursos de capacitação assim para ficarem inteiradas do assunto? A dificuldade às vezes, não só do acesso ao serviço de saúde, ainda é o preconceito. Muitas pessoas têm um medo de procurar a testagem, descobrir uma sorologia positiva e a partir daí readequar toda a sua vida para poder conviver com isso. Então, por isso que também a capacitação, ela quer além de trabalhar com a pessoa que tem o vírus, também com pessoas que convivem com pessoas que têm o vírus. Que é muito difícil porque mudam as relações, muda às vezes até a questão do trabalho, como é que ela vai conviver com a família. Então, há toda uma alteração na vida da pessoa, por mais que hoje tenha acesso ao tratamento e tenha informação clara, disponível. Sim, sempre tem mudanças. Vou pegar mais uns dados aqui, André, até para a gente dar uma olhada para o pessoal de casa também. O Rio Grande do Sul hoje é o estado com maior incidência da doença, são 43,1 novos casos para cada 100 mil habitantes. A taxa nacional é de 20,4 novos casos para cada 100 mil habitantes, para a gente ver como o Rio Grande do Sul tem uma incidência muito alta. E a gente tem também os dados de Santa Maria, Santa Maria fica muito próximo do número do estado, 43,5 novos casos para cada 100 mil habitantes. De novo, a gente faz a comparação com os casos a cada 100 mil habitantes no Brasil, 20,4. E numa próxima tela a gente tem também um dado interessante aqui, 197 novos casos na região central no ano passado, 65% em Santa Maria, 34% de outras cidades. E aí surge uma média, André, a cada três meses 16 casos novos de AIDS são detectados em Santa Maria. É um número alto vocês que trabalham com saúde, né? É um número alto, também isso se deve não só ao comportamento de risco, né, porque hoje não se trabalha mais com grupos de risco, mas sim comportamentos. A cidade ser uma cidade dormitória, né, muitas pessoas passam por aqui, então esses índices aí, eles têm muitas variáveis que a gente poderia analisar, né, dentro de um número só. Mas a outra questão também é que o Rio Grande do Sul, ele foi, ele aderiu muito tarde ao teste rápido. Então, além da questão do conservadorismo que a gente tem aqui, do adesão ao uso de preservativo, também a questão da própria rede de saúde ter aderido ao teste rápido muito tarde. No Brasil, digamos que a diferença foi de três, quatro anos para o Rio Grande do Sul aderir ao teste rápido. Para chegar até aqui. O teste rápido hoje, ele pode ser acessado nas unidades de saúde e ele leva em torno de 20 minutos, desde o aconselhamento até o resultado. Então, isso é uma diferença muito grande para o sofrimento que a pessoa tinha um tempo atrás e ficar esperando dias por um resultado. Com certeza. Para a gente reforçar, então, para o pessoal de casa, André, quem quiser participar lá do encontro, basta levar papel, caneta e, claro, muita vontade de aprender. O que vocês vão passar lá de conhecimento? A ideia, no sábado, é começar a formar um grupo de prevenção em Santa Maria, no sentido de levar informação para que as pessoas, é claro, quanto mais acesso à informação, mais escolhas conscientes as pessoas fazem. Então, fazer com que nesse momento as pessoas sejam munidas de buscar, não só as pessoas que têm a sorologia positiva, mas também quem queira trabalhar com prevenção, para fazer com que mais e mais a cidade consiga compreender que a luta contra a AIDS... Não é uma luta isolada só das autoridades em saúde. E ela não está ultrapassada. Pelo contrário, ela é uma luta muito atual e até não conseguimos mais e não tem como dissociar da luta dos direitos humanos. Tá certo. Tuz e meia da tarde deste sábado, na Catedral do Mediador, na Rio Branco, papel e caneta e muita vontade para ir lá participar do encontro de graça, aberto a toda a população, né? Isso. Tá certo. Andréia, muito obrigado pela tua participação aqui no Jornal do Unifro e tomara que muita gente falar, porque é um assunto bastante interessante. Obrigado mesmo pela participação, hein? Obrigada. Olha, expositores de todos os estados do Brasil e de diferentes países latino-americanos estarão reunidos no Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorchizer, próximo ao Parque da Medianeira. Até este domingo, além da amostra de produtos e artesanatos, serão realizadas oficinas, seminários e atividades de formação. A programação da 22ª Feira Internacional de Cooperativismo e a 11ª Feira Latino-Americana de Economia Solidária iniciou na manhã desta sexta-feira. As atividades são organizadas pelo projeto Esperança com a Esperança, da Arquidiocese de Santa Maria e tem como objetivo incentivar práticas cooperativas, a valorização da agricultura familiar e a inclusão social. Em primeiro lugar, valorizar a criatividade do povo, que na crise o pessoal é muito criativo e cria causas novas. O desemprego nos leva para isso, para a economia solidária. Em segundo lugar, uma grande novidade este ano é muitos seminários e muitas atividades formativas que tem. Entre eles também seminários importantes sobre a dengue, sobre a agroindústria, sobre a prevenção da droga, sobre políticas públicas. Em terceiro lugar, dizer que também tem uma moeda social aqui. A pessoa pode credenciar no seu celular e fazer compra dentro da feira. Entre os expositores está Aliette, que veio da cidade de Monte Belo do Sul, na Serra Gaúcha. Para ela, a feira é uma oportunidade de divulgar os mais de 35 tipos de geleias e chimias que são produzidas pela família. Muito boa, bem participativa, tem bastantes produtores divulgando seus produtos. E assim, eu já há seis anos que estou participando, adoro essa feira, muito divulgada, muito boa. Neste ano, a expectativa de público é de mais de 240 mil pessoas. Quem vier até o Centro de Economia Solidária até este domingo, além de conferir diversos produtos, poderá conhecer mais sobre a cultura de cerca de 15 países. Vai participar da segunda vez, vai ser uma feira boa para ajudar. Produtos do meu, da África Senegalese, de trás e aqui também. Muito bem, muito bem, me encanta. O Brasil me encanta, me encanta a gente, me encantam os outros países, os companheiros, compartilhem, tudo, está muito bom. Eu estou achando muito lindo, eu sou apaixonada por essa feira e eu acho uma coisa incrível isso. O que mais te chama a atenção quando tu vem na feira? A diversidade, a diversidade e a integração entre as pessoas que participam. O acesso às feiras é gratuito. Neste sábado, a programação inicia às 8 da manhã e vai até às 8 da noite. Já no domingo, o horário de visitação será das 8 da manhã até às 6 da tarde. Mais informações sobre as atividades podem ser conferidas no site esperançacoesperança.org A seguir, a violência contra a mulher. Na quinta reportagem da série sobre direitos humanos, as histórias de quem ainda sofre com agressões dentro da própria casa. Um minuto e já voltamos. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por Meio da Nanossciência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. A realidade no Brasil. Dados da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres mostram que 48% das mulheres agredidas relatam que a violência aconteceu dentro da própria casa. Outra estatística mostra que em mais de 80% dos casos, a mulher sofreu violência de homens com quem elas mantém ou mantiveram vínculo afetivo. E este é o assunto da quinta reportagem da série sobre direitos humanos. Passo Fundo, por exemplo, é a segunda cidade do Rio Grande do Sul com o maior número de ocorrências de violência contra a mulher. A cidade também conta com uma rede protetora formada por uma delegacia especializada, coordenadoria, conselho municipal, comissão dos direitos humanos e organizações não governamentais. A reportagem é da UPF TV, emissora da Rede Prosa. Era de chute, de soco, né? Agressão física. Às vezes me atirava também, uma coisa que tinha na minha olho, me atirava. Atirou uma alicatada no joelho, enfim, com o alicate no joelho. Já tentou várias vezes, tipo, com faca, com cor, mas ele nunca conseguiu, né? Tentativa de homicídio, agressão física e psicológica. Violência praticada no local que deveria ser o mais seguro, a casa, e pela pessoa que deveria ser sinônimo de confiança, o companheiro. Ele usa droga, né? Porque eu era, a gente ia relaxar na casa, essas coisas. Ele usa droga, ele bebe, e eu não gosto, né? E ele fica agressivo, fala nome, palavrão. Os responsáveis pelo maior número de ocorrências de violência contra a mulher em todo o país são os companheiros. Aqui, na casa de acolhimento de mulheres vítimas de violência em Passo Fundo, encontramos casos onde os agressores são também filhos, como desta senhora de 67 anos, e padrastos. Aqui, por exemplo, o que ele fazia? Ele abusava comigo. Dá pra entender alguma coisa? A casa de acolhimento de apoio à mulher vítima de violência, ela é mantida pela Prefeitura e do Passo Fundo, pelo poder público, e ela oferece, assim, toda a estrutura que a mulher precisa no momento que ela é afastada do agressor, da família. Todas as mulheres que passaram ou estão aqui na casa de acolhimento só decidiram buscar ajuda depois de inúmeras agressões. Há 17 anos. Casos de mulheres que sofreram violência durante 20, 30, 40 anos, e agora que tiveram a coragem suficiente para fazer uma denúncia e para buscar alguma proteção. A cada 12 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. Desde que foi criada a Lei Maria da Penha, em 2006, os números de ocorrências de violência contra a mulher só aumentaram. E não porque os homens estão mais violentos, mas porque as mulheres estão mais informadas. No momento em que tu tem números altos, é sinal de que a prevenção está funcionando a partir do momento em que tu consegues, no contato com a comunidade, através de palestras, de entrevistas, passar para as pessoas, principalmente as mulheres, aquilo que a lei as protege. Passo Fundo é a segunda cidade do Rio Grande do Sul com o maior número de registros de violência contra a mulher. O município conta com uma rede de proteção e também com uma das 20 delegacias especializadas no atendimento à mulher no Estado. A violência acontece com mulheres de todas as classes sociais, idades e escolaridade. Mas o método para avaliar a violência é um pouco limitado, já que os levantamentos são feitos com base nas ocorrências registradas e isso demonstra apenas uma parte dos casos. O que se sabe é que a maioria das mulheres que faz a denúncia é de classe baixa, com mais de dois filhos, pouco estudo e que depende financeiramente do companheiro. As mulheres de classe média, de classe alta, pelo poder aquisitivo, pelo nível de escolaridade, por muitas vezes terem um emprego que as mantém, elas têm, às vezes, uma outra forma de encarar uma situação de violência doméstica que não passa pela delegacia. O Projur Mulher, projeto de extensão da Faculdade de Direito da UPF, oferece orientações e acompanhamento jurídico-processual de graça. O seu parceiro é usuário de drogas? Não. Mas muitas das mulheres que buscam atendimento aqui desistem do processo. Eu pensei nas crianças e voltei, né? Só que continuou. E agora eu não quero mais. Elas desistem, porque há uma reconciliação verdadeira, a casal, obviamente, dá uma segunda chance ao relacionamento e a esse parceiro, né? Ou a esse parceiro. Em outras oportunidades, ela se sente coagida a desistir do processo, porque as ameaças continuam, porque a tortura psicológica permanece. Estamos num país de terceiro mundo, com uma lei de primeiro mundo. Não tem uma estrutura que possa, efetivamente, garantir àquela mulher que saiu da delegacia com o papel na mão, uma segurança 100%. Outra questão responsável pela desistência no processo é a situação econômica. Eu tenho medo, sabe, um pouco, de passar dificuldade, porque não é fácil, né? A sociedade evoluiu em muitas coisas e, infelizmente, muitos homens não conseguiram se desfazer daquela imagem e daquela ideia de que a mulher é um objeto e está à disposição deles. A questão cultural é muito, muito forte, no sentido, assim, de que a mãe foi agredida, o pai agrediu a mãe. A maioria das mulheres não conhece os direitos, né? E isso talvez seja o que nós precisamos mais trabalhar na questão, assim, da prevenção. Na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O Estado tem que meter a colher, porque a repercussão desse tipo de situação, ela é muito pior em uma situação de violência doméstica do que em uma situação corriqueira que aconteça na rua. O pequeno é revoltado. Até no colégio, ele já disse que quando ficar grana, ele quer matar o pai. A seguir, as esperanças de Santa Maria no Pan-Americano de Toronto entram na água e no tatame em busca de medalhas para o Brasil neste fim de semana. E aí a Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora o esporte, os atletas que representam Santa Maria nos Jogos Pan-Americanos já vivem uma intensidade ainda maior por bons resultados. A competição teve início ainda na quarta-feira em Toronto, no Canadá, mas oficialmente ela começou nesta sexta-feira. Maria Portela no judô, Gilvan Ribeiro e Mariane dos Santos da Silva na canoagem disputam as provas sábado, domingo e segunda-feira. E olha só como é que está a energia deles para os desafios que valem medalhas para Santa Maria, para o Brasil. Chegou a hora. É o grande dia. Segunda-feira, às 15 horas do horário local e às 16 horas do Brasil, eu entrarei em ação aqui no PAN Toronto 2015. E falei de tudo para estar na final às 22 horas. Tudo pronto, as embarcações também já estão montadas. Para domingo, quando é o grande dia, é o dia da prova principal, com a 4 mil metros a qual eu vou participar. Vamos ficar por cedo de vocês. Valeu. Olha, agora anote aí os horários em que os atletas de Santa Maria disputam medalhas em Toronto. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela para você. Jogos Pan-Americanos 2015. A Mariane dos Santos da Silva na canoagem, ela vai disputar a final do K4 500 metros. É neste sábado, às 11 da manhã, hein? O Gilvan Ribeiro disputa a final do K4 500 metros pela canoagem no domingo, às 10 da manhã. E a Maria de Lourdes Portela, no judô, vai lutar pela categoria até 70 quilos na segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde. Boa sorte para eles. Olha, e por aqui tem Santa Mariense disputando decisão no futebol. O Thiago Nunes, ex-riograndense Inter-SM, comanda a equipe sub-20 do Juventude contra o Inter a partir das 3 da tarde deste sábado em Caxias do Sul. É a partida de volta do gauchão categoria júnior. E o Thiago Nunes deu uma palavrinha sobre esta decisão aqui para o Jornal da Unifra. Mesmo tendo um resultado positivo no primeiro jogo, a gente sabe que é um jogo muito difícil por se tratar na final, um jogo único. E vamos ter muita dificuldade. Mas, reiterando que tivemos uma grande campanha na primeira fase, na fase de mata-mata, acreditamos que com o apoio do nosso torcedor, com o apoio da torcida e com o trabalho que se desenvolve, a gente possa fazer um grande jogo e buscar esse título. Desde já também, pedi o apoio à torcida, a energia positiva da comunidade de Santa Maria, meus conterrâneos, que a gente possa agregar força nesse momento tão importante e contar com essa energia aí nessa grande final. Um grande abraço e fico com Deus. O Thiago Nunes é um dos novos técnicos dessa safra que está surgindo do futebol do Rio Grande do Sul. Tem muita competência, já dirigiu o Rio Grandense na divisão de acesso, trabalhou como preparador físico em outras equipes, inclusive no Inter SM, onde depois foi supervisor. e desde o ano passado está no Juventude, onde foi campeão com a equipe do Juventude na Copa Serrana, numa disputa contra o Veranópolis no ano passado. Nesse sábado, então, ele tem a possibilidade de ganhar, de conquistar o título do Estadual Júnior, só que enfrenta o Internacional. No primeiro jogo deu 1x1 em Porto Alegre, o 0x0 dá o título ao Juventude, 1x1 leva a decisão para os pênaltis, qualquer outro empate a partir de 2x2 ao título ao Inter, e a vitória, é claro, de qualquer equipe garante essa conquista. É um jogo interessante, um jogo que vale muito para o futuro dos dois técnicos, tanto do Thiago Nunes, que nós conhecemos, como do Ricardo Cobalchini, que já trabalhou na Serra, no próprio Juventude, dirigiu a equipe principal do Caxias, e nos últimos anos vem fazendo um bom trabalho aí na base do Internacional. Eu aposto, vou ficar muito feliz se esse título vier para o Juventude do Thiago Nunes, que é santamariense, Rogério Jareta. Grande abraço, professor Gilson, nós também, né, estamos na torcida pelo Thiago Nunes. Olha, em Santa Maria tem rugby. O universitário enfrenta o antigo a partir das 3 da tarde deste domingo. A partida é atrasada da primeira rodada. O universitário rugby lidera o segundo turno e, como já venceu o primeiro, está bem perto de ser o campeão da segunda divisão e também de garantir a vaga no Campeonato Gaúcho da primeira divisão do ano que vem. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana também. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho